Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal, mais uma quinta-feira para conversar sobre a história da América. Eu sou a professora Éveria Cruz, da UFJF, e hoje a gente tem um trio aqui de professores da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou contando aqui com a presença do meu colega de trabalho, o professor Matheus Andrade, que já esteve aqui conversando com a gente, e hoje ele voltou para uma participação especial e que ele volte mais vezes. A ideia é a gente continuar os vários trabalhos que a gente vem pensando juntos, e esse é um deles. E temos a honra e a alegria de trazer aqui para o nosso canal hoje a professora Beatriz Helena Domingues, que foi, durante muito tempo, professora de História da América aqui na UFJF. Uma pessoa que deu vários cursos sobre literatura latino-americana, sobre História da América. Quando a gente começou a divulgar a sua participação aqui no canal, Bia, vários ex-alunos comentaram que fizeram matérias com você, ficaram muito felizes com a tua presença aqui com a gente. E para te apresentar, vou te apresentar brevemente, né? A professora Beatriz Helena Domingues, atualmente é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF, pesquisa temas relacionados à história e à literatura, com enfoque nos seguintes temas, né? História e literatura na América Latina, Richard Morse, Oswald Andrade, Contra a Reforma no Mundo Ibero-Americano, História dos Estados Unidos. É autora de livros como Richard Morse, Cidades e Cultura Política nas Américas, e Richard Morse entre os Estados Unidos e o Brasil. Bia, mais uma vez, eu queria te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade aqui com a gente. E eu já começo com a primeira pergunta, que é saber um pouquinho mais como você chegou no seu tema de pesquisa, o que te motivou a estudar literatura, estudar história e essas relações. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite. Eu queria... Espera aí, só um minuto, Janela. Só um minutinho, gente. É que está tendo um problema técnico aqui, que eu tenho que... Só um minutinho. Espera aí, só uma coisa aqui. Ok, resolvi. Bom, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu já tive o prazer de conhecer o Matheus uma vez esse ano, quando a gente corrigiu a prova do PISM, em janeiro desse ano. E você, o Robert, já tinha me falado de você, da sua refutação com os alunos. Então, assim, eu queria agradecer muito vocês terem me convidado para participar daqui. Seria uma... Foi a minha chance de te conhecer também. Antes, já que isso aqui é um encontro entre nós, quer dizer, eu, professora aposentada de História da América, vocês dois, na ativa, eu queria, como eu já estava falando com vocês antes, mas eu queria deixar registrada aqui a minha mensagem em memória para a grande professora, que deveria estar aqui hoje com a gente conversando, como aposentada também, que a Evelyn está tendo a responsabilidade de substituir, que foi a grande Maria Tereza Martins, que faleceu no mês passado, depois de uma brava luta contra um câncer muito agressivo. Ela foi uma pessoa muito corajosa, muito inteligente, muito generosa, muito amiga, muito linda, muito humana, muito erudita. É, assim, um ótimo papo mesmo. Eu quero sentir ela aqui com a gente hoje, porque eu acho, assim, que vibrações positivas eu queria passar e fazer sua homenagem a ela. Bom, vamos fazer aqui, né, vamos adaptando aos novos tempos, inclusive a essa crise mundial da colite. Eu... Meu convívio com a Universidade Federal de Rio de Janeiro foi desde 1977, porque, diferentemente de vocês, eu comecei a dar aula na Universidade... Eu entrei na Universidade como aluna em 1977, saí em 81, era para durar quatro anos, durou cinco, porque eu fui postergando as disciplinas para poder continuar a minha atuação no movimento estudantil, de hora militante da Libellu, fui a primeira candidata, a presidente do DCE, a primeira mulher candidata, etc. e me formei no fim de 81 e já em junho de 82 fiz um concurso, em agosto de 82 eu já tinha virado professora, ou seja, não deu um ano de diferença entre a minha graduação e a minha estreia como docente. De forma que, mais uma vez, diferentemente da geração de vocês, quando eu entrei, eu nunca, quando eu entrei como professora, eu nunca tinha feito uma pesquisa, eu nunca tinha escrito um paper, nem sabia o que era fazer uma coisa dessa, e eu fui fazendo toda a minha formação, depois de especialização, mestrado, mestrado, doutorado, etc., toda na condição já de docente. Na docência, eu comecei na docência com 23 anos, e terminei em 57, em maio de 2016, quando, na mesma semana que o Michel Temer sentou lá no Planalto, lá no Vampirão, eu joguei a toalha ali, e foi quando eu... Mas, apesar de ter saído nessa época, eu continuei, eu estava saindo no mesmo semestre, entrei meio em estado de choque, mas no ano seguinte, 2017, eu já cheguei a lecionar uma outra disciplina para o mestrado, e ainda cogito uma coisa dessa, agora quem sabe nesse mundo online, ele vira fazer alguma coisa assim, junto com o departamento. Foi uma disciplina até muito legal, porque foi uma disciplina para pós, em que a gente vinha conversando sobre isso no departamento, ou há séculos, pois eu fiquei no departamento 35 anos, que era a ideia de ser uma disciplina coordenada por um professor, no caso fui eu, em que cada encontro seria um dos outros professores que iriam apresentar a sua leitura de algum clássico, não precisa ser um clássico da literatura, de um clássico para ele, o clássico pode ser o Max Weber, por exemplo, podia ser o Ítalo Calvino, bom, o Ítalo Calvino não é um literato, mas é porque a gente já começava naquele livro do Ítalo Calvino, por que ler os clássicos. Mas, e aí, gente, eu coordenava todas as discussões, todas as, e eu mesma era apresentada a textos que eram clássicos para outros professores, que eram autores, inclusive, desconhecidos para mim. Foi uma experiência muito legal, eu acho que o pessoal continua fazendo a ele, eu me desliguei, não tenho certeza se ainda continua, mas que era uma coisa muito interdisciplinar, que é uma abordagem na qual eu sempre acreditei muito. E a minha carreira, de certa forma, a minha formação, já foi misturando isso, não teria muito jeito de ser diferente, além da minha personalidade, eu acho que é tudo junto, quanto a personalidade e a vida, eu fiz o curso de História e Psicologia juntos, fazia um de manhã na Federal, outro de noite no SES, por menos dois, mas já entrei para a universidade no ano seguinte, e dali, eu fiz, por exemplo, minha especialização em História do Brasil, depois do meu mestrado, comecei em Filosofia, aqui na Universidade, larguei, fui para Ciência Política, em BH, meu doutorado, eu fiz, meu título de doutorado é Engenharia de Produção, na verdade foi Epistemologia e História da Ciência, que eu estudei lá, de forma que eu não, eu estou muito longe de corresponder, de estar próximo daquele padrão do historiador, vamos dizer assim, do historiador que foi, teve uma pós-graduação, mestrado, doutorado, as minhas coisas sempre foram muito interdisciplinares. E a História da América foi ao lado disso, eu não fiz concurso para a História da América, como vocês fizeram, na época a gente nem fazia concurso para uma coisa, fazia para um grupo de disciplinas. Uma vez lá dentro, como o professor aposentou, eu fui lá e comecei a dar História da América, outros professores foram na História da América, era aquela coisa meio que, aquele ajuste de quem vai lecionar o quê. Então, só mais um esclarecimento, antes da gente continuar, que eu ia falar, história e literatura, para mim, na América, estranhamente, eu acho estranho, não era exatamente o meu projeto de pesquisa, era mais um projeto de vida do que um projeto de pesquisa, que eu tenha escrito para uma instituição, tenha ganho de financiamento, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas ele não chegou a ser um tópico de um dos meus livros publicados, por exemplo, eu fui em outros tópicos, todos relacionados também com a América, mas não necessariamente com a literatura, a literatura foi um gosto. Muito interessante, minha, deixa eu... Deixa eu ouvir falar, assim, sobre o projeto de vida, né, pensar a literatura e a história como projeto de vida, realmente, é algo que, muitas vezes, a gente, como professor mais novo, a gente acaba não pensando, né, a gente acaba usando todos os projetos que a gente faz para a vida e não escolher um especificamente, então, assim, achei muito enriquecedor ouvir isso, porque a gente fica pensando nos financiamentos, nas possibilidades, o que a gente consegue fazer nesse momento de pandemia para que a vida continue a caminhar e, realmente, eu acho que é importante a gente ter um projeto de vida, uma pesquisa de vida que a gente leve por gosto e não por uma obrigação, vamos dizer assim, entre mil aspas, né, mas eu vou seguir aqui, vou passar a palavra para o Matheus, Matheus, você tem alguma pergunta para a Bia, algum comentário? Boa tarde a todos, obrigado, Evelyn, pelo convite de participar aqui, eu espero, sim, poder participar mais vezes, a gente tem trabalhado muito junto e tem sido um prazer para mim, é um prazer rever a Bia, tive a oportunidade de nos conhecermos em algumas tardes lá no ICH, durante o processo lá do PISME, e, Bia, eu gostei muito dessa perspectiva que você traz, você apresenta a sua trajetória, e algo me chamou a atenção, acho que antes da gente talvez entrar em perguntas mais específicas, mas para a gente te conhecer um pouco mais e uma carreira muito sólida que você tem, e quando você fala que você acredita muito na perspectiva da interdisciplinaridade, você vê, como você disse, isso faz parte da sua formação enquanto pessoa, enquanto professora também. E aí eu queria, se você pudesse falar um pouco, o quanto que essas perspectivas interdisciplinares, elas colaboraram com o método comparativo, que também é algo que faz parte das suas pesquisas, de artigos e capítulos que você escreveu ao longo da sua carreira. Certamente, a gente, só uma, que no princípio eu fiquei embaralhada aqui com a coisa da técnica, eu esqueci de cumprimentar o público, eu queria cumprimentar o público, também falar oi com quem está aqui nos assistindo, boa tarde. Matheus, eu, eu penso que a perspectiva comparativa, ainda que a gente não adote ela formalmente, seja no curso de História da América, eu acho que ela faz parte da vida, eu acho que não tem nada que a gente não, tudo que a gente faz é comparativo, até quando a gente pensa sobre a história, qualquer aspecto da história, ou mesmo da nossa própria história, a gente sempre pensa em termos de melhor, pior, o que eu acho que é um perigo na abordagem da historiografia, e que, por exemplo, eu vou pegar aqui no caso a História da América, para a gente ficar aqui no tema do canal. A História da América e a História do Brasil sempre foram, sempre se adotou uma abordagem comparativa, só que as abordagens comparativas, elas podem ser efetivas comparações, ou seja, efetiva comparação seguindo o Mark Bloch lá de 1922, seria encontrar similaridades e diferenças. Isso é uma abordagem comparativa, mas é o que ele tentou fazer lá nos Reis Talmaturgos, por exemplo, fazer uma comparação entre as coroações dos Reis, na França e na Inglaterra. Agora, lamentar por que o Brasil não se desenvolveu como os Estados Unidos é uma abordagem comparativa, porém que efetivamente não compara, porque ela toma algo como padrão e vê o que está emulando, o que deveria estar emulando, o que está faltando para aquele outro, o que está faltando para ele ser como deveria ser, ou seja, parte de um padrão. Então, as comparações, o tipo de abordagem comparativa que eu tentei fazer durante a minha vida, e óbvio que a gente vai amadurecendo, quando eu comecei a dar aula de História da América, eu fazia uma abordagem marxista, comparando modos de produção, isso tem tanto tempo atrás, aí depois você vai mudando, eu fui adotando, entrei para fazer meu doutorado, que foi sobre a recepção das ideias científicas pelos jesuítas, as ideias da Revolução Científica, do Galileu, do Copérnico, etc., aí eu já comecei a trazer mais aspectos religiosos, contrastando uma colonização católica na nossa América Ibérica aqui, com uma colonização protestante na América do Norte, em certa medida, meio dividido lá no Canadá, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, os ângulos da comparação foram... Agora, uma coisa que aconteceu na minha vida, porque a gente traz para a academia coisas que a gente vivencia, que a gente é exposto na vida, foi que eu tinha entrado na universidade em 1982, na época eu estava grávida, da minha primeira filha, que nasceu logo em novembro daquele ano, eu entrei em agosto, minha primeira filha nasceu em novembro, e quando eu vim falar mais da minha pesquisa, eu vou falar dela, porque ela acabou sendo a tradutora dos textos do Richard Moss, de um livro de textos inéditos do Richard Moss que eu publiquei. Mas, então, assim, dali até o ano de 1988, eu tenho certeza que eu já tinha essa perspectiva comparativa, mas quando eu li esse livro chamado O Espelho de Próspero, do Richard Moss, em 1988, deu um clique na minha cabeça, porque ali, pela primeira vez, eu vi escrito com todas as letras que nós poderíamos, poderíamos e deveríamos estudar o mundo ibérico contrastado com o mundo anglo-saxão na Europa e nas suas repercussões, nas suas reverberações no novo mundo, no continente americano, pelo aquilo que nos caracteriza, e não pela chamada teoria da carência, da falta, que descrevia, por exemplo, Bernice e Hamilton. A Ibéria não se desenvolveu, os países ibéricos não se desenvolveram, por quê? Não tiveram um renascimento em sua forma italiana, tinha isso, na sua forma italiana, então, assim, então, nenhum outro país esteve na sua forma italiana, só a Itália, e a Itália nem era unificada naquela época. Não teve uma teoria do individualismo político, não teve uma reforma protestante, não teve revolução científica, não teve isso, não teve aquilo, ou seja, nós, se os ibéricos já eram caracterizados dessa forma, nós éramos o que havia de pior, porque já havíamos sido colonizados pelo que havia de pior na Europa, que uma coisa era ser colonizado pelos ingleses, né? Já tinha encontrado vários motoristas de aplicativo, nem era de aplicativo, antes de estar com pessoas nos mais diferentes aspectos da sociedade, discutindo com a gente essas teorias. Então, assim, a leitura do livro do Morse me chamou a atenção para essa possibilidade de olhar com positividade, que é diferente de falar que é um elogio acrítico, não é um elogio acrítico, o que ele está falando com positividade é uma postura metodológica de tentar entender o que há ali, ao invés de definir a coisa pelo que falta à pessoa. Ao invés de você definir alguém, ao invés de você dizer que a pessoa é baixa, você diz, ela não é tão alta quanto fulano, ou em qualquer aspecto da vida. Esse livro, ele marcou, vocês são muito jovens para saberem disso, mas esse livro marcou não só a minha vida, mas marcou muito a vida da minha geração, de gerações anteriores à minha. Eu era jovem nessa época, em 88, tinha anos de 58, eu tinha 30 anos quando eu li o livro do Morse, não sabia o que ia acontecer com a minha vida depois também. Mas ele marcou a academia porque houve uma reação muito forte de sociólogos, economistas e cientistas políticos das instituições mais tradicionais do Brasil, mais renomadas academias, rejeitando esse livro que chamava-se, sugestivamente, O Espelho de Próspero. É um dos livros, hoje eu li a edição esgotada, é um livro que eu já li mais de dez vezes e depois eu conto um pouco mais da história dele. Esse livro, como o título sugere, ele chama Cultura e Ideias nas Américas, é o subtítulo dele. O próprio título remete à ideia, à tempestade do Shakespeare, cujos personagens, o personagem principal era o Próspero e o outro personagem mais conhecido era o Caliban, que o Próspero é exilado, lá do ducado dele de Milão, onde ele vivia, vai parar numa ilha e nessa ilha ele se defronta, é longa a história, não vou contar ela aqui agora, mas ela é importante e foi importante nos meus cursos de Histórias da América, porque a partir da descoberta através do livro do Morse, eu, uma das obras literárias que eu passei a utilizar, eu utilizei muito tempo, foi exatamente A Tempestade, que é a Tempestade do Shakespeare, publicada em 1610, falando em 1610, em 1611, de qualquer jeito, ela foi inspirada em várias experiências britânicas na costa dos Estados Unidos, em Jamestown, principalmente em Jamestown e na área de Roanoke, que foram experiências mal sucedidas lá nos Estados Unidos e tinha lá os panfletos das Bermudas que relatavam essas experiências. E essas experiências por si, muitas vezes, elas não contavam o que estava acontecendo ali, elas já projetavam o que elas tinham ouvido do livro do Américo Respúcio, do livro do Colombo, das nossas experiências coloniais, que eram muito mais antigas. Na nossa comparação entre Brasil e América Hispânica versus América Anglo-Saxônica, a gente nunca pode perder de vista, que é uma coisa que a gente sabe aqui, que a nossa colonização, que a nossa história, desde que tomamos essa terra dos índios, como eles também tomaram lá no norte, a nossa história aqui é pelo menos um século. A chegada em Cuba é 1492, do Cristóvão Colombo, na República Dominicana. Aqui, 1500. Lá nos Estados Unidos, o início oficial da colonização é 1607. ou seja, quando os primeiros britânicos começaram a fazer reportes, narrativas sobre o que eles encontravam ali, eles já estavam com a cabeça saturada de informações mentirosas ou não mentirosas, já tinha acontecido o sério do debate entre Sepúlveda e Las Casas sobre se índios eram seres humanos ou não eram seres humanos, etc. Ou seja, o mundo europeu já tinha informações sobre esses indígenas, então quem vinha aqui também já tinha um recorte. voltando então ao Morse, o Morse desde o século XIX, fim do século XIX, começaram a fazer alusões aos principais personagens dessa trama do Próspero, Próspero que era o colonizador que chega lá com a sua filha, com a Miranda, encontra lá a Ariel, a gente fala Ariel ou Ariel porque na verdade é um ser andrógeno e tem várias interpretações na tempestade por conta disso, mas de qualquer jeito ele estava preso dentro do espírito de uma árvore onde uma bruxa chamada Zicorax tinha prendido o Ariel, o Próspero vai lá e liberta Ariel com a condição de que ela ajudasse ele a colonizar aquela ilha e o Ariel faz isso, ele vira esse espírito do ar que voava, etc. E a Zicorax era a mãe do Caliban que era o nativo então esses três personagens emblemáticos passaram a ocupar a literatura da enquanto metáforas mesmo as explicações sobre a história da América em 1900 no ano de 1900 foi publicado um grande clássico do Ariel do Henrique Rodó do uruguaio Henrique Rodó onde ele atribui o título é Ariel cria-se até uma corrente a partir dessa chamada o Arielismo que é uma tentativa de identificar a América principalmente e a América Latina principalmente com esse personagem chamado Ariel que é o personagem o que? o servidor o dócil aquele que embora estivesse na ilha topou se civilizar e topou ensinar os segredos daquele lugar para o conquistador e era assim que essa elite o próprio Ariel e a corrente Arielista interpretava o que havia de mérito na história da América Latina depois ou seja havia uma interpretação próspero é os Estados Unidos Ariel somos nós aqui aí começam as interpretações vigentes de que bem alguns intérpretes retamarem Cuba e outros a identificar que nós seríamos identificados com o Caliban no início lamentando que o Caliban seria o selvagem que é um anagrama de Caliban é canibal você pega mistura as letras ali é uma forma de chamar então era uma forma como de denegrir essa imagem só que o Morse depois de um longo percurso eu já tive alunos já orientei duas teses sobre isso sobre os percursos da utilização dessas metáforas do próspero do Caliban e do Ariel chega em 1980 um gringo o Richard Morse escreve um livro chamado o espelho de próspero em inglês que jamais foi publicado nos Estados Unidos até hoje eu tenho os originais dele aqui datilografados que ele nem usava computador que chamava o espelho de próspero onde ele propunha que o próspero dos Estados Unidos psicanaliticamente se sentasse no divã e se propusesse a aprender se nossa história estava sendo tratada como aquela de um Caliban que fica igual um cachorrinho lambendo igual nós voltamos assim agora um cachorrinho de estimação lambendo tentando ver o que o próspero está falando não nós enquanto o próspero deveria sentar no divã olhar no espelho e ver o que que tem de interessante para ser devorado para você aprender com com a América Latina ao invés de só servir receitas o Morse a característica mais marcante da carreira dele mais marcante é muito difícil mas uma das muito marcantes da vida dele é que ele entrou nessa área dos chamados brasilianistas ou seja pessoas especializadas no estudo do Brasil ou latino-americanistas estudo da América Latina mas sempre numa contracorrente de evitar escrever o que mais foi escrito o que mais foi produzido que eram receitas de como curar a América Latina ou seja de como fazer a América Latina ficar mais próxima dos Estados Unidos para vocês terem uma ideia na década de 60 tinha uma corrente que pregava que o Brasil não se desenvolvia porque aqui a gente não tinha tido uma guerra civil era o que faltava para nós podermos ter a nossa história ter sido uma verdadeira emulação dos Estados Unidos isso naturalmente mexeu muito com o próspero lá a ponto de ninguém ter querido publicar mas os calibãs locais aqui os ariéis também não gostaram disso não porque os ariéis também se sentiram incomodados como assim vem aqui um próspero um wasp porque o Mosse era um wasp white anglo-saxon protestant uma família rica da nova Inglaterra etc vem aqui um cara desse para mostrar mostrar essa farra que aqui a América Latina é cheia de coisas interessantes positivas enquanto ele vai voltar para o escritório dele lá em Washington vai viver lá no ar-condicionado nós estamos aqui ferrados nessa situação não era isso o espelho de próspero o espelho de próspero era muito mais do que isso isso aí era aquela a simplificação da simplificação tanto que eu achei a resenha tão ruim que foi a resenha do Simon Schwartzman destruindo esse livro que me fez eu achei a resenha tão ruim que eu falei eu quero ler esse livro que eu acho que eu vou gostar dele sabe quando você foi a contra propaganda que me levou a pensar acho que eu vou gostar desse livro gostei e essa foi uma das dificuldades que eu tive no curso de história como ensinar esse livro levar os alunos a lerem eu fiz depois curso na cópia de um semestre lendo a metade do espelho de próspero era informação demais então é muito difícil é muito denso mas é aquele difícil que vale a pena que o cara não está ali ele está fazendo uma história filosófica da Europa desde o século X até chegar no século XIV através do tomismo ou do nominalismo como é que isso subfurca em duas opções de filosofia política a do norte Hobbes e Locke a do sul Francisco de Vitória e Tomás de Aquino e como é que é através desse pensamento político filosófico e não procurando Hobbes e Locke o que nós vamos tentar nos entender aliás ele escreveu um texto exemplar sobre isso como é que não adianta enquanto a gente procurou achar o liberalismo Lockeando alguma coisa que se identificasse o máximo que se chegou aqui foi naquelas teorias sobre ideias fora do lugar e coisas que por aí vão Bia você chegou a falar um pouquinho sobre a dificuldade de ensinar usando Richard Morse e aí eu queria te perguntar como você percebe as possibilidades de aproximação entre a literatura e a história no âmbito do ensino como é que você percebeu isso ao longo da sua carreira olha eu 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 acho que a literatura ela tem uma vantagem na hora que você chega em sala de aula porque assim quando eu comecei a ensinar mais e mais textos literários era assim só de entrar na sala de olhar eu sempre gostei muito da aula em círculo e só de eu olhar para os alunos eu sabia direitinho quem tinha lido quem não tinha lido não era quem tinha lido a resenha porque é muito fácil você pegar um wikipedia e ler ali a resenha alguns até contando a trama da história eu acho que a literatura as obras literárias quando eu dava para os alunos elas davam dava neles um gosto porque eu acho que você consegue fazer as pessoas penetrarem é óbvio que você tem que escolher tem algumas que eu fui mais bem sucedido tem outras que não a tempestade era um sucesso as pessoas adoravam e é incrível a gente pensa não é uma peça fácil ela não é fácil mas ela também não é impenetrável eu acho que eu compararia tipo assim sabe o príncipe do Maquiavel por exemplo é um texto complexo mas é um texto simples o texto eu lembro quando eu estava dando aula que no segundo grau aqui numa escola boa de elite segundo grau os alunos eram capazes de ler o príncipe do Maquiavel assim como eles eram capazes de ler o a tempestade do Shakespeare isso mas isso tem camadas de leitura tanto que as pessoas estão relendo a tempestade aqui até agora então eu acho que antes mesmo de eu me estudar eu fui avançando acho que a medida que a gente vai ficando mais maduro para não dizer assim jovens mais antigos ou velhos você vai parece que você vai assim ousando mais e vai ficando assim mais livre e vendo assim eu acho que eu estou com vontade de ensinar aquilo que está me dando mais prazer não foi assim a vida inteira lá para trás eu ficava muito preocupada no princípio da carreira em cumprir um determinado programa sabe num curso de história da América de formação dos estados nacionais eu devo pelo menos dar um panorama geral sobre isso isso e isso então qual o tamanho que você qual o espaço naquele curso que você vai dar a um país ou outro etc mas é óbvio que a gente tem sempre que fazer escolhas e um dos das obras literárias ótimas para dar uma dica para os alunos sobre como fazer escolhas eu acho que é um texto acho que tem sete páginas do Jorge Luiz Borges chamado Funes o Memorioso esse Funes o Memorioso é uma história é um conto do Jorge Luiz Borges passado no fim do século XIX nos arredores de Buenos Aires onde um camarada que era muito distraído esse Funes etc ele cai um dia do cavalo fica inconsciente é levado para casa e quando ele recupera a consciência ele nunca mais consegue andar ele passa o restante da vida dele desde um quarto com a mãe dele tomando conta dele e dali esse cara que era uma voada ele começa a ler as coisas e tudo que ele lia ele simplesmente não esquecia nada e não é que ele não esquecesse o conteúdo ele não esquecia nem que horas do dia ele tinha lido nem onde que estava a posição da vida ele ouça ele devorou assim a enciclopédia do Plínio as obras do padre Antônio Vieira eu estou estudando assim os 60 livros do padre Vieira e assim vai e esse livro então na verdade com ele o Jorge Luiz o Borges estava querendo fazer uma crítica que depois foi aprofundada por um professor meu pelo Antônio Mitri em Belo Horizonte no estrado foi a primeira vez que eu li com esse olhar esse livro que é assim estudar pensar é selecionar o Funes ele lembrava de tudo mas na verdade não tinha pensamento porque pensamento implica seleção então essa ansiedade que a gente tem às vezes que eu já tive dela e eu lembro assim por exemplo a minha tese de minha dissertação de mestrado ela tinha 400 páginas a minha tese de doutorado teve 200 e não é porque a minha tese porque a primeira era tão superior é porque na primeira eu acho que era eu acho não eu era um Funes eu queria utilizar todo o material que eu tinha feito um grande levantamento no Jornal do Brasil que era uma sede física do Rio de Janeiro primeira pesquisa que eu fiz era sobre o acordo nuclear Brasil-Alemanha pra vocês ver a diversidade de temas não tinha nada a ver com a história da América aqui mas era aquela coisa que você pensava mas isso é tão legal que você quer colocar tudo eu acho que o que o Funes eu ensino a gente a pensar é que até ele ia ter um texto que eu dava para os alunos dele e eles gostavam porque era um texto muito bem escrito Jorge Luiz Borges ali e pra gente refletir depois sobre isso sobre porque o Funes não é nem questão do ele ensina eu acho que ele é bom não só porque a gente está ensinando num curso de história ele seria ótimo também num curso de filosofia num curso de geografia num curso de literatura num curso porque ele só fala assim ninguém vai abarcar tudo ninguém vai contra a ideia porque por mais que a gente critique a tudologia o tudólogo é uma ansiedade que a gente vai matando na gente que a gente vai controlando na gente aos poucos na vida eu tinha muito mais essa tudologia eu dava um curso extenso que o pessoal chegava a reclamar que tinha que ler mais de 300 páginas em espanhol como um curso dado pela BIA sobre a América Latina até que um dos últimos cursos que eu dei na universidade foi um curso sobre história dos Estados Unidos centrado na leitura do Mob Dick da novela Mob Dick e aí eu ia selecionava tantos capítulos e agora nós vamos discutir a partir desse capítulo esse aspecto e ia dando texto sobre história dos Estados Unidos através da novela Mob Dick para a gente entender na formação do Estado Nacional nos Estados Unidos então é uma variedade de coisas muito grande eu acho Evelyn agora sendo mais direto acho que os alunos tem uma parcela dos alunos que devem continuar a mesma coisa que não gostavam de ler aí já é uma coisa que a gente tem que talvez tentar fazê-los gostar de ler hoje gostar de ler pode ser um ato desobediência civil frente à irracionalidade de restante então só o fato de gostar de ler eu acho que o negócio é escolher textos que movimentem esses alunos para não falar só de experiências boas vou falar de uma ruim que um livro chamado Nostromo do Joseph Conrad não sei se vocês conhecem ele foi escrito pelo Joseph Conrad que é um polonês mas ele escrevia muito sobre a navegação e sobre outros continentes que o coração das trevas que é sobre a África e ele escreveu esse chamado Nostromo que era passado no contexto das independências latino-americanas o Morse tinha me recomendado falar Bia, o melhor livro para ensinar a história da formação das independências latino-americanas eu achei o livro ótimo e quando eu fui adotar foi um fracasso porque a maioria das pessoas não conseguiam continuar a leitura eles achavam muito difícil o personagem e o jeito do Joseph Conrad escrever então muitas coisas a gente tem que ir na chamada experiência e erro sabe tem música que você nem esperava que eles fossem gostar tanto do Shakespeare e eu comecei a repetir outro que eu usei muito que eu fui repetindo porque era sempre um sucesso era o concerto barroco do Alejo Carpentier é um livro de 80, 90 páginas em que ele narra a história de um amo que vivia no México no período na metade do século XVII e esse amo ele tinha aquela vontade como todo mundo de sair do México que era na época Nova Espanha não era México ainda era Nova Espanha do território do México e fazer a sua viagem para a Europa nesse trajeto dessa viagem à Europa ele encontra quando a passagem por Cuba ele encontra com o Filipino acho que era Filipino esqueci o nome do personagem que o págin dele morre e ele substitui o págin dele por um escravo negro o interessante é que era um escravo negro esse nome dele que vou lembrar que é muito importante e com ele ele viaja para a Europa passa pela Espanha se decepciona muito com Madrid então a história é assim daquele deslumbrado amo mexicano que vai chegando na Europa e tendo as suas desilusões com aquilo que ele idealizava demais a pátria mãe que seria a Espanha como ele gostava muito de música ele vai para Itália e lá ele encontra com o Vivaldi fica conhecendo o Vivaldi e o Vivaldi estava ensaiando ali uma peça chamava-se Concerto Barroco que era o título e que era uma história essa ópera era contava a história da conquista do México e aí ele vai ficando indignado mas não foi assim porque ali misturava todos aqueles personagens de Cortez Montezuma o Cortez era amigo de Montezuma que transava com a mulher de não sei o que começa a alterar um monte de coisa e a Malinche não era traidora aí ele fala não, está tudo errado a Malinche era uma traidora e aí o cara argumenta mas como assim o pessoal na ópera não está querendo saber de traidor o pessoal está querendo uma história melhor então ali através dele ele mostra dessa opereta desse livreto da ópera ele mostra aqui estava sendo uma adaptação para audiências que curtiam ópera na Europa da história da colonização do México que é uma história fantástica que eu acho que incrivelmente ela é muito pouco explorada na literatura e no cinema a história a colonização dos Estados Unidos é muito menos excitante do que aquela história da colonização da conquista do Cortez da conquista do Pizarro e a filmografia eu acho que explora bem pouco isso quando você chega no fim desse livro do Carpentier você descobre como em outros livros dele que existiu mesmo se acha na internet esse panfleto essa opereta do Verde que tratou de fato então o Galer Carpentier usava muito esse recurso ele encontrava uma coisa existiu de fato esse agora que teve um amo que foi para a Europa que foram para o cemitério tomaram um pó e daí como é que foi a ópera isso aí já é toda a parte literária a parte da ideia da invenção que vem junto com isso o Alec Carpentier tem vários livros tem o Reino desse Mundo que é sobre a Revolução do Haiti tem o outro chamado que é sobre a chegada da Revolução esqueci o título aqui agora mas é um que é sobre a chegada da Revolução Francesa no Caribe esqueci o título mas todos eles quando você chega no final tem um capítulo um apêndice dizendo ah esse livro aqui foi baseado nessa história que eu escrevi aqui ficcional deixa eu ver se eu acho aqui mas não que isso seja fundamental mas é só que eu realmente queria lembrar porque o livro é muito bom Ah O Século das Luzes O Século das Luzes é um livro intermediário O Reino desse Mundo além de ser é um livro sobre a Revolução do Haiti mas ele é um livro que do ponto de vista da literatura discute-se tem uma grande discussão se ele foi talvez um dos marcos um dos primeiros marcos ou talvez o primeiro livro de 1947 a adotar como estilo o realismo maravilhoso que depois virou a marca característica da literatura latino-americana principalmente nos anos 60 no fim dos anos 50 e durante os anos 60 diz o Carpentier que ele não inventou nada quem inventou o primeiro livro do realismo maravilhoso sobre a América o que eu já estudei esse livro já dei muito para os alunos lerem como fonte primária é são os diários da descoberta da América do Cristóvão Colombo falou já estava tudo ali o Colombo já tinha inventado o realismo maravilhoso lá em 1492 no ano 93 Obrigada Bia Matheus você tem alguma pergunta que você queira fazer? Eu a minha pergunta talvez a Bia já tenha passado por isso ela acha que que não é importante passar por isso mas eu queria explorar um pouco mais o Richard Morse a vinda dele para o Brasil ele tem um texto sobre a cidade de São Paulo eu pesquisando aqui para hoje eu vi que você orientou uma dissertação ou uma tese agora eu não me lembro mas que comparava o Gilberto Freire com o Morse enfim se você quiser explorar um pouco mais esses temas do Richard Morse eu acho que até como uma forma de divulgar mais esse livro dele divulgar mais o pensamento dele porque enfim a gente vê a importância na propaganda que você faz e a título de curiosidade eu queria saber se você pudesse falar qual era o mote da resenha do Schwarzman que foi a propaganda inversa fiquei interessado em saber o que ele escreveu de tão ruim que sendo tão ruim opa peraí tem tinha aqui nos anos 80 um debate entre duas correntes que se autodenominavam iberismo e americanismo americanismo era claramente aquela qual o 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 dos esquistas e marxistas, e eu teria visto, acho que aquele Gilberto Freire, e eu não estou defendendo aqui a biografia do Gilberto Freire, porque eu sei que ele realmente apoiou Salazar, apoiou o golpe militar, então, realmente, não, 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 mas foi só nos anos 80, depois dos anos 80, foi que houve uma recuperação do Gilberto Freire na academia, no sentido de, assim, vamos ler a obra do Gilberto Freire sem analisar o tempo todo a figura política do Gilberto Freire, que não dava... Então, o... Eu nem estou falando, o Simão Schwarzman estava falando nada de Gilberto Freire, eu estou falando aqui agora, tá? O que ele estava querendo dizer, defender ali, é que era muito fácil, porque, na verdade, ele era... Os americanistas, por definição, eles abraçavam essa ideia de que nós somos um povo subdesenvolvido e que os Estados Unidos são, sim, um povo desenvolvido. E o Morse, no espelho de próspero e em outros, ele vai questionar, assim, não se trata de ser a abordagem comparativa, não se trata de dizer, assim, um é desenvolvido, outro é subdesenvolvido, porque é o que o Morse sempre dizia. Você não vai discutir. O Ferri falou, por que você não vai discutir? Eu não vou discutir se o Brasil, se os Estados Unidos é mais ricos que o Brasil. Assim, como eu não vou discutir, se tem ou não tem ditadura militar no Brasil, porque, óbvio, que tem. E, óbvio, que os Estados Unidos é mais ricos que o Brasil. Então, eu quero discutir, são coisas não tão óbvias, não tão, assim, evidentes. Então, voltando ainda na resenha. A resenha do Simon Schwartz, ela basicamente mostrava que era um equívoco metodológico, mas não é que metodológico, era um equívoco político. Porque ele não estava entrando na metodologia. Se ele entrasse na metodologia do Morse, ele não teria escrito o que ele escreveu. Ele estava entrando, virou uma questão política. Porque, na época, você defender o que o Morse defendeu, que nós olhássemos para a nossa herança ibérica, com uma positividade que não significava nem se saramã de um elogio, mas o jeito que ele enxergou a proposta de positividade do Morse foi, sim, como um elogio acrítico, como um oba, oba, que delícia ser atrasada aqui, samba, suor e cerveja, mulata, todo aquele Brasil de exportação, como se o livro do Morse estivesse fazendo isso. Que é uma coisa que ele absolutamente não faz. Inclusive, nem entrava, aliás, no espelho de Próspero, a palavra Brasil, se ela aparecer, o nome Brasil, se aparecer três vezes no espelho de Próspero, é muito. Aparece muito América Espanhola, América Espanhola, América Espanhola, muito mais. América Portuguesa é um capítulo e meio, uma página e meia do espelho de Próspero, que vai comparar, ele vai fazer, quando ele vai falar das escolhas políticas ibéricas, ele vai se centrar no Francisco de Vitória, do lado espanhol, e nos britânicos, lá no Locke e no Hobbes, sem falar nada sobre nenhum português, nem sobre o Brasil. Então, na verdade, o Mosse não estava falando nada sobre os outros. Depois que eu fui ler a obra inteira do Richard Mosse, foi que eu vi, mais ainda, chamando a atenção que o espelho de Próspero, a gente leu, é interessante, a sua pergunta, porque ele foi escrito em 1980, traduzido para o espanhol, no México, é do México, em 1982, bem antes da gente, desencadeou lá um debate, alguns gostaram, outros não gostaram, parecido com o nosso aqui, e em 1988, seis anos depois de chegar no México, esse debate chega no Brasil e causa reações positivas e negativas. Então, eu também não esperava, o Matheus, que entre o contato com o autor e com a obra, fosse ser um período tão curto na minha vida. Antes de eu contar a minha vida, só quero te falar, que eu orientei uma tese sobre Morse e Gilberto, não, é o meu último livro, minha tese de professor titular, que foi, chamava-se, o livro está aqui, Richard Moss entre os Estados Unidos e o Brasil, onde eu faço essa abordagem tentando mostrar o que o Richard, essa aqui foi publicada em 2017, eu defendi em 2015, a tese de professor titular, saiu publicada em 2017, mas eu vou chegar lá. Eu, então, como a gente estava conversando antes a coisa das caminhadas, eu conheci o livro do Morse, li, gostei, tentei passar para os alunos, foi muito difícil eu desistir, eu vi que eu mesma precisava de conhecer melhor aquilo, até para eu poder passar de uma forma diferente. Depois eu passei a ensinar coisas do Espírito de Próximo, sem, dando assim, tudo mastigado para os alunos poderem ler, mas já ler com trechos do Espírito de Próximo, não a obra inteira, inclusive porque tem a última parte que ela se refere ao século XX, que nem tinha a ver com o período planológico ali que eu estava estudando. Eu não sabia, naquela época, que depois, em 1991, um colega da universidade, me vem andando na universidade, e fala, Bia, sabe quem vem ao Rio amanhã? O Richard Morse, quer uma carona? Eu falei, nossa, só quero, eu vou. Fui, assisti a palestra do Richard Morse, não lembro nada que ele disse, mas assim, só que eu fiquei doida para conversar com ele, para falar sobre as minhas impressões, nessa altura, eu já tinha feito um curso na Copp, de seis meses, lembro só a primeira metade do espelho de Próximo, e quando eu consegui finalmente conversar com o Morse no café da manhã, no dia seguinte, no hotel onde ele estava em Copacabana, no Debré, depois de três horas de conversa, ele falou comigo que poucas pessoas tinham entendido tão bem o livro dele, quanto eu tinha entendido, que aquela conversa estava sendo ótima para ele, e me ofereceu para ser meu orientador de doutorado, nessa época, eu fazia doutorado na Copp, no Rio, eu tinha começado esse doutorado na Copp para estudar política nuclear, ficções científicas, política nuclear, depois desse curso que eu fiz sobre esse livro do Morse, estudando muitas coisas sobre revolução científica, eu resolvi, juntando uma coisa para outra, virei radicalmente, voltei lá para o século XVI, do século XVII, e daquilo que eu falei com vocês antes da Bernice Hamilton, o que faltava para os ibéricos para poderem ser modernos, eu estava fascinada com o tema da revolução científica, aí eu voltei lá, eu acho que vou escrever um livro, uma tese sobre a não revolução científica na Península Ibérica, porque não é possível que eles estavam tão próximos ali da Itália, que nada tenha chegado ali, e se não chegou, como é que não chegou, como é que foi a repressão, etc. E com esse projeto da não revolução científica, eu estava procurando em uma universidade espanhola para eu ir fazer a pesquisa, quando o Richard Morrison me convidou para ir para os Estados Unidos para pesquisar lá em Washington, eu aceitei o convite, fui, com a cara e com a coragem, na época, a minha filha mais velha, a Maria, tinha 10 anos, a Bárbara tinha sete, tinha separado do pai dela, do meu primeiro marido, fui com elas para Washington com a cara e com a coragem, e dali se desenvolveu uma coisa que o Richard Morrison entrou definitivamente na minha vida e na vida delas, não só no sentido intelectual, certamente, porque continuou depois da morte do Morrison, só falando um pouquinho para vocês, o Morrison nasceu em 1922, em New Jersey, nos Estados Unidos, e morreu em 2001, no Haiti, o Morrison, era casado com uma haitiana, ele tinha dois filhos e quatro netos, a filha e o filho, cada um deles teve dois filhos, e eles tinham quatro netos juntos, e mesmo depois da morte do Morrison, ou principalmente depois da morte do Morrison, eu continuei lendo muito das dicas e adotando muitas das dicas que ele tinha me dado. até me perdi aqui, não é que eu ia chegar do... Não sei, me ajuda aí, Matheus, onde você queria que eu chegue? Eu comecei a contar o itinerário lá nos Estados Unidos, orientada por ele, e foi, ah, eu dei muita sorte, porque o Morrison tinha todo o tempo do mundo disponível, porque ele tinha acabado de se aposentar, é como se alguém, se eu fosse orientar alguém aqui agora, tempo disponível, votar se o tema tivesse tesão, e ele tinha todo o tempo do mundo para me orientar, para conversar, e às vezes eu gastava oito horas por dia conversando, e falava sobre um livro, sobre outro, ele buscava o livro, estava eu ali com as minhas filhas, ele falava que ele não gostava de criança, mas para elas ele dava as poesias, as primeiras que ele escreveu, etc, e foi uma relação muito, muito, muito legal. Através dele, inclusive, eu conheci o meu, não foi através dele, mas eu estava um dia com o Morso num bar em Washington, quando eu conheci o Joe, que hoje é meu marido, eu tenho 27 anos, e isso foi no dia 20 de abril de 1993, então, depois disso, o Morso virou o instrutor do Joe nos assuntos brasileiros, ele lia o Casa Grande Senzala, Grande Sertão Veredas, e o Morso ia aplicando ele na literatura brasileira, o Morso falava um português excelente, participava até de peças de teatro, no tempo que ele morou em São Paulo, você me falou sobre a tese dele sobre São Paulo, foi o primeiro contato do Morso com o Brasil, foi em São Paulo, em 1947, 48, depois ele volta para os Estados Unidos, ele diz o seguinte, que São Paulo não impressionou ele por nada, era uma Chicago aqui no Sul, mas ainda assim, ele volta para os Estados Unidos, e no mestrado e doutorado dele, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, ele se propõe a escrever a história da cidade de São Paulo, naquela época, inclusive o livro, não se chamava História da Cidade de São Paulo, chamava-se uma biografia da cidade de São Paulo, da comunidade à metrópole, e a tese dele era que São Paulo cresceu enormemente, de uma comunidade se transformou numa metrópole, mas numa metrópole que não perdeu o senso de comunidade, esse senso de comunidade era uma coisa muito cara, mas muito cara mesmo ao Morso, ele mesmo fazendo uma entrevista que ele deu a Helena Bomeni, e em várias outras conversas com o Morso, ele falava que ele encontrava no Brasil e na América Latina, na Iberoamérica de uma maneira geral, esse espírito de comunidade que ele tanto carecia e que ele tanto sentia falta na cultura fria, calvinista, etc., tão vigorante lá na América do Norte. Por isso, ele era também, e gostava muito de marcar a data de nascimento dele, falava que ele era muito sortudo e orgulhoso de ter nascido no ano de 1922, porque ele era um grande fã, um grande admirador dos modernistas brasileiros, especialmente da ala antropofágica, com destaque para o Mário de Andrade e mais ainda para o Oswald de Andrade, que também é uma outra personagem muito querida na minha vida, na minha formação, e inclusive, falando em coisas heterodoxas para o curso de história, algumas vezes, foram três vezes que eu tive a chance de lecionar a disciplina na historiografia brasileira. E, claro, qualquer pessoa que vai lecionar a historiografia brasileira vai falar de Van Harden, vai falar de Capistrão de Abreu, vai falar de Raios do Brasil, de Casa Grande de Senzala, do Trio, lá do... Só que eu, no meu, ao invés do Caio Prado Júnior, eu resolvi que eu ia substituir o Caio Prado Júnior pelo Oswald de Andrade. Os professores acharam um tanto heterodoxo, mas foi um sucesso, os alunos adoraram. Começaram do Manifesto Antropófago, depois da crise da filosofia messiânica e a marcha das utopias, e aquilo é uma grande explicação. O Oswald de Andrade, ele foi, ele é a contrapartida de filósofos mexicanos do período, no fim da década de 40 e início da década de 50, o maior filósofo brasileiro que teve aqui nessa época, talvez um dos únicos, talvez a antropofagia seja a única filosofia realmente brasileira, e ela se transformou, para mim, como era para o Moácio, num verdadeiro método, não tem que seguir sistematicamente nada, você pode fazer como os antropófagos, você pode fazer um processo de devoração, você pega os autores, você faz a sua devoração deles de acordo com os seus critérios, de forma que para ele, como para mim, também ficou assimilado, ser chamado de eclético, que normalmente era um xingamento na academia, eu passei a explicar para os alunos, isso pode ser um mérito, depende do que e como você se define como um eclético, o eclético pode ser como dizia o Clemente de Alexandria, aquela abelha que vai voando em cima de diferentes flores, vai pegando o que há de melhor em cada uma delas ali, e depois cria a partir daquilo ali, mas tem muito mais coisas para chegar lá no Gilberto Freire, eu não sei se vocês querem... Pode continuar, Bia, à vontade. Porque o Gilberto Freire, então foi isso, olha, o Morse, foi, eu já estava começando a descobrir, quando eu cheguei em Washington que eu fui pesquisar, quem viraram os meus, porque as pessoas me perguntam assim, por que que eu via meus primeiros personagens, minhas primeiras fontes, depois de ter pesquisado sobre o acordo nuclear Brasil-Alemanha, que era um tema bem diferente, minhas primeiras fontes que eu fui nos arquivos lá, foram os jesuítas. Por que os jesuítas? Nunca fui uma pessoa religiosa, não fui, não sou, não tenho religião, então não tenho nem coro isso para fazer proselitismo, no que se refere ao Oswald, eu posso fazer um proselitismo, mas jesuítas, eu não estaria fazendo um proselitismo, mas porque os jesuítas foram aqueles, eles eram uma ordem intelectual, que valorizavam muito o intelecto, e é uma ordem que já nasceu, moderna no sentido de pensar sobre coisas da subjetividade. É uma ordem que já surgiu em 1540, ou seja, dali a pouco, naquele momento em que estão surgindo também as ideias científicas, e eles eram, além de, eles eram grandes educadores, mas também muito interessados por áreas como física, astronomia, observação de céus, e matemática, então eles foram grandes interlocutores do Galileu. E eu mesma precisei de entrar, quando eu mesma li, sobre assim, como assim, jesuítas são modernos, escolástica e tomismo podem ser consideradas coisas interessantes, que eu tinha sido educada aqui no Brasil, como assim, tomismo era o que havia de pior, de mais reacionário, era tristão de Ataíde, e pensamento conservador dos anos 30, aqui do referencial do, mas eu fui, foi a hora de eu aprofundar nessas coisas, a gente se enxergar em todos os pensamentos, as formulações filosóficas, elas, o tomismo, quando ele foi formulado, no século XIII, na verdade, houve uma confluência, ele foi muito mais aberto a incorporar diferentes tendências no seu interior, e dali pôde sair, inclusive, algumas formulações mais flexíveis em relação a assimilar, por exemplo, chegando na Revolução Científica, aspectos das ideias do Copérnico e do Galileu, do que no mundo do Ano Sacção, por exemplo. A reforma teve lá seus grandes méritos de questionar as vendas de indulgências, os absurdos que aconteciam dentro da Igreja Católica, e pregar uma coisa um pouco mais, pelo menos literária, de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, ao invés de simplesmente assistirem missa em latim, coisas que eles não estavam entendendo nada. Porém, do ponto de vista intelectual, uma vez passado esse primeiro momento, a tendência foi de um fechamento muito grande no sentido de que, assim, a Bíblia basta e só a Bíblia, e nós estamos vendo as repercussões disso aqui até hoje. A Bíblia basta, então, desse ponto de vista, o tomismo via Igreja Católica, em algumas vertentes da Igreja Católica, que aí, quando você vai chegando perto, é que a gente vai vendo que as coisas são sempre mais complexas. Eu tinha uma ideia totalmente assim, tomismo, pum, isso. Jesuítas, soldados de Cristo, todo mundo reaça, todo mundo vem aqui para colonizar índio, etc, para fazer a cabeça das pessoas. E, de fato, era uma ordem centralizada, o que não impede que no interior dessa ordem centralizada existisse, existiram, eu fui atrás dela, vozes dissonantes, lapidar que no julgamento do Galileu, por exemplo, tivessem jesuítas no banco de acusação do Galileu e tivessem outros jesuítas tentando, porque ele sabia, eu percebi, o Galileu tinha tido um grande insight sobre a teoria heliocêntrica que ele herdou do Copérnico, só que ele não tinha ido até o fim da comprovação matemática, e tinham vários jesuítas que estavam procurando comprovar, através da matemática, aquilo que ele tinha feito, assim como tinham jesuítas sentados no banco para condenar o Galileu ali à forca, se fosse o caso, se ele não tivesse se redimido antes. Então, foi assim que eu cheguei nos jesuítas e, para falar a verdade, depois eu comecei a pensar assim, na minha tese eu tive que me limitar a isso, quando teve aquela hora que vocês também já passaram por isso, do relógio, da coisa, embora o Márcio devaneasse demais junto comigo, tem uma hora que a gente tem que diminuir o devaneio, esse livro vai parar por aqui, esse livro vai ser sobre a recepção das ideias de Copérnico e Galileu na Ibéria, particularmente na Espanha, porque eu não encontrei nenhum jesuíta ou não jesuíta em Portugal que tivesse discutido essas teses lá. Então, chamou o Sibéria, mas, na verdade, a Sibéria aqui, na linha já iniciada pelo Márcio, a Sibéria aqui era a Espanha. Como a curiosidade continuou, depois eu fui fazendo meus estudos de pós-doutorado em 2001, etc., sobre uma extensão trazendo para o estudo dos jesuítas, principalmente no México, sobre como é que se deu essa recepção dessas ideias. Encontrei personagens fantásticos, como, por exemplo, a Sor Juana Inês de la Cruz, uma monja mexicana, sobre a qual o Otávio Padre escreveu um livro lindo chamado As Armadilhas da Fé. Como é que essa mulher, dentro de um convento no México, no século XVII, ela discutia a história do futuro do Antônio Bildu, ela discutia as teses do Kircher, que era um alquímico lá da Alemanha, assim como as teses do Copérnico, certo? E eu fui, depois, posteriormente, na minha pesquisa, quando eu cheguei nos jesuítas brasileiros, eu fui ver que o padre Antônio Vieira também era um outro dessas mentes, que eu não cheguei a vislumbrar logo nisso, ele não estava falando diretamente sobre ciência, mas ele, dá para perceber, na própria história do futuro, que foi o livro dele que eu li, que traz para cá, de lá para cá, como ele está dialogando com as principais ideias, as principais filosofias do tempo do século XVII, que era a filosofia do Descartes e as novas descobertas do Galileu, que são dados por aqueles, normalmente, por aqueles estudiosos da epistemologia e da história da filosofia, como marco de entrada na modernidade. Nós, que eu digo assim, os historiadores, eu digo não mais, sei lá se eu sou historiadora, mas assim, os historiadores tendem a discutir onde é que está o início da modernidade, está em 1492, com a chegada do Cristóvão Colombo, está na Revolução Francesa. Dentro da epistemologia e da história de ciência, a tese predominante é de que a virada de uma filosofia objetivista para uma filosofia subjetivista aconteceu por volta dos anos 1610, com a condenação do Galileu, ou o julgamento do Galileu e as ideias dele, mostrando assim, não é, não sou eu Galileu que estou pensando isso, eu objetivamente estou provando, olhando aqui do meu telescópio, que as órbitas não são perfeitas, que existem os cometas, etc., que a Terra gira ao redor de si mesmo, e em torno do Sol, é até engraçado, a gente está discutindo isso aqui hoje, porque com o crescimento do terraplanismo, isso aqui virou até uma coisa meio absurda, a gente está conversando, e o Descartes, a partir do subjetivismo filosófico, disse o seguinte, não é que o mundo, para os antigos e para os medievais, a verdade era algo, lá nos antigos, a verdade chamava-se aleteia, é uma coisa que se revela para você, o Descartes começa a construir a ideia do subjetivismo filosófico, significa assim, sou eu, com a minha capacidade mental, que vou olhar para o mundo, e a partir do mundo, interpretar e oferecer as minhas interpretações, a minha compreensão sobre o mundo, isso é radicalizado depois pelo Hume, que vai dizer, se não fosse eu para pensar, o mundo não existiria, e nós não estamos muito resolvidos até hoje, a vantagem da filosofia é essa, que as respostas não vêm, as perguntas vão e voltam, etc, e as respostas não vêm, então, eu fiquei muito intrigada depois, nessa época, de descobrir se que tinham vozes, ainda que não tantas, mas que no Brasil, até no Brasil, por exemplo, o padre Antônio Vieira, ele viveu praticamente um século, ele viveu 90 anos no século XVII, atravessou a Tântico cinco vezes, olha, é uma proeza, é de saúde, para uma pessoa ter conseguido viver assim entre dois mundos, e além disso, ainda viajou para a Holanda, ele ainda era embaixador em outros países da Europa, e ofereceu, assim, uma obra extraordinária para quem quer estudar teologia, literatura, mas também para quem quer estudar história, até porque ele brinca com a noção de história, ele escreve a história do futuro, fala, minha história é diferente de todas, e agora todas as histórias contaram fatos passados, a minha vai dizer o que vem. Superinteressante, Bia, uma aula que você está dando aqui para a gente sobre tantos assuntos, e a gente vai nesse vai e vem do século XVI, século XIX, eu particularmente gosto muito desse ir e vir para discutir história, para discutir modernidade, literatura, e a gente tem aqui um comentário do Robert, ele está prestigiando a gente aqui, e aí ele pediu para, se possível, você comentar um pouquinho a visão do Toqueville. Vou comentar a visão do Toqueville e vou aproveitar para falar um pouco mais sobre o Morse. Toqueville, nem sei durante quanto tempo eu ensinei o livro do Toqueville, o meu está caindo nos pedaços aqui atrás de mim na minha estante, e foi assim, foi um dos grandes, acho que é um dos grandes livros, até minha aposentadoria não me interessava, óbvio que a gente sempre está querendo inovar nos cursos, mas tem alguns que eu não consegui mais, teve vezes para ensinar a história dos Estados Unidos, às vezes sobrava menos, dá menos tempo, eu reduzia um pouco os capítulos do Toqueville, nunca usei ensinar o livro inteiro, porque era grande demais, eu mandaria o curso inteirinho só para o Toqueville, mas o Toqueville, e agora já vou até falar ele segundo Morse, mas segundo eu também, o Morse, o que eu admirava no Morse, era uma coisa que o Morse admirava no Toqueville, em outros autores, no Juan Ruizinga, também, no Max Weber, por exemplo, o Morse dava esses três exemplos para dizer o seguinte, esses três autores, Ruizinga, o holandês, o Toqueville, o francês, o Max Weber, o alemão, eles, exatamente pela condição de outsiders, de alguém que olha com estranhamento para aquela realidade, eles conseguiram captar coisas que às vezes historiadores, escritores norte-americanos que já, sei lá, que naturalizavam mais a situação ali e não conseguiam. Eu acho que é um pouco do que ele fez por nós aqui. E a visão do Toqueville sobre a América, que já é essa, os Estados Unidos, o Toqueville, ele era um francês que tinha escrito um livro chamado Antigo Regime e a Revolução, que é um clássico da interpretação da Revolução Francesa, e aí ele estava escrevendo ali sobre um ambiente que ele conhecia, muito bem conhecido, ele era um aristocrata, inclusive tinha perdido a sua, juntamente com a aristocracia, vinha perdendo privilégios há algum tempo, tanto que ele chamava os reis absolutistas de reis niveladores. Então ele vai para uma excursão, junto com um amigo dele, que eu esqueci o nome, que eu era um acompanhante do Toqueville aqui, eles vêm para os Estados Unidos para conhecer o sistema jurídico-político, principalmente o sistema jurídico, quase que na condição de um advogado. E ele se encanta tanto por aquela cultura, por aquela coisa tão diferente, que ele vai esticar a viagem, volta de novo, etc., e só depois que ele retorna para a França, ele vai escrever esse cara-masco e dá três vezes o tamanho do livro que ele tinha escrito sobre a Revolução Francesa. Então, esse livro, depois eu pude verificar esse imócrino muitas vezes que eu fui e morei, porque minha vida desde 93 para cá foi bastante intercalada com estadias nos Estados Unidos, ensinando lá, ensinando aqui, etc., como é que era essa adoção desse livro na própria Universidade norte-americana, entre os meus alunos aqui, lá eles adotam o livro, mas aí vem a coisa interessante, O que eu via no Tocqueville foi que depois eu fui entender, lendo outras coisas do Morse, o Morse já tinha morrido, não cheguei a conversar com o Morse sobre isso. Para mim, Tocqueville estava explicando as condições de por que que algo que não funcionava na Europa pode funcionar no continente norte-americano. Começava pelas explicações que depois vão ser copiadas, vão ser aquele modelo do Facundo aqui do Sarmiento. As condições de solo, a geografia, como que a geografia influenciava, a geografia era um dado, mas a religião, o tipo de, tem que ter assim, as três condições para que uma coisa desse certo, porque se você encontrasse, mesmo se tratando de um outro país no novo mundo, como o México, por exemplo, você vai ver países que estavam localizados no mesmo continente, mas que se algumas questões fossem diferentes e eram diferentes, aí a democracia não teria condições de decolar nesse país. Então, ele explica que uma das principais coisas, ele explica por vários aspectos. Um dos mais interessantes que eu acho é o aspecto religioso, que ele fala, ele começa a dizer o seguinte, não é isso, boa, antes de mais nada, ele começava o livro, e essa é uma coisa que incomoda muita gente, incomodava os meus alunos e eu tinha que explicar para eles, mas isso era um traço do tempo que ele explicava. Os Estados Unidos é composto de três raças, duas inferiores e uma superior, a branca, o superior e duas inferiores. Dentro das inferiores, a mais inferior ainda era o africano, porque o índio, o índio tinha, ele comparava o índio com o aristocrata europeu. O índio, ele está numa posição desprivilegiada, mas ele tem orgulho da raça dele, ele vai desaparecer, mas ele não vai se submeter. Aliás, ele fazia uns prognósticos sobre a condição atual e futura das raças nos Estados Unidos, onde ele dizia que o destino do índio ia se desaparecer, porque o índio não queria ser incorporado. Já o africano, que eram, os negros tinham sido deslocados da África para os Estados Unidos, que não estavam no seu habitat, aqueles eram, que eram a raça mais inferior, porque eram aqueles que queriam ser, ou se aceitavam, se não queriam, aceitavam ser subjugados pelos brancos. Já que há tanta coisa para falar sobre o Toqueville, uma das mais interessantes para a gente falando aqui do século XX, vou falar três. Primeiro, as previsões que o Toqueville fez. Essa sobre o estado atual e o futuro das raças, é um dos capítulos chaves do, ele faz a previsão sobre os índios, sobre os negros, ele diz o seguinte, os negros, o estado atual é de submissão, mas é uma submissão latente, vai ser praticamente essa questão da escravidão, a escravidão negra, ela caminha para dificultar os laços entre a união e os estados, que é uma coisa que ele admirava nos Estados Unidos, era a estrutura federalista, ele era um grande crítico do unitarismo francês, do excesso de centralização que havia na França. Ele admirava nos Estados Unidos, que havia o fato de haver uma união, uma federação, mas que os estados tivessem suas particularidades e bastante acentuadas, cada estado tinha seu modelo de banco, etc. O que cabia à união era proporcionalmente pequeno, já era maior do que alguns queriam, mas era muito menor do que a situação na França, no Brasil e em outros lugares. Essa questão da escravidão vai dirigir o país como já estava dirigindo na época que ele estava lá, porque na época que o Toqueville estava nos Estados Unidos, foi a época da expansão para o Oeste e a cada estado que ia sendo criado, a incorporação desse estado na União seria como estado escravista ou não escravista. Ele fala assim, olha, eu prevejo que os Estados Unidos serão, em breve, atingidos por uma guerra civil, ou até a palavra guerra civil entre estados escravistas e não escravistas e que mesmo depois dessa guerra civil, muito mais sério do que isso, vai ser o problema de como incluir os negros na população norte-americana. Nós estamos vendo aí como é, e as leis do Jim Cobb que vieram logo depois da, mesmo depois da abolição da escravidão e do fim da guerra civil, etc. Outro interessantíssimo das previsões, famosíssimo, é que ele previu em 1850, vendo a expansão dos russos pelo noroeste dos Estados Unidos que, no próximo século, isso encontra em pleno reinado britânico, os Estados Unidos e a Rússia seriam as duas grandes potências do mundo. Agora, a parte Tocan almoce, que uma grande parcela da academia brasileira entende o livro do Tocqueville como sendo um elogio ao famoso excepcionalismo norte-americano, a tese do destino manifesto. E eu compartilho daqueles que acham que não é isso, não que ele dissesse assim, é isso ou não é aquilo, ele tem muitas características que ele admira nos Estados Unidos, mas uma das que ele não admira é essa ideia do excepcionalismo que os Estados Unidos teriam um destino manifesto que, com a própria palavra diz, significa uma escolha religiosa que é fruto da cultura calvinista predominante dentro dos ramos do protestantismo dentro dos Estados Unidos que compartilhava da noção de povo escolhido que remetia os hebreus lá no Antigo Testamento e os primeiros puritanos que chegaram na Nova Inglaterra eles já se viam ali como povo escolhido que vinham aqui fundar a sua, por isso que teve o nome Nova Inglaterra porque eles estavam fugindo de uma Inglaterra que não os aceitava e que eles vinham aqui fundar uma Nova Inglaterra e que eles eram um povo escolhido por Deus. Essa ideia existia lá entre eles ficou um pouco amortecida quando veio a independência em que houve o predomínio de um pensamento mais ilustrado Thomas Jefferson George Washington etc. Mas que na época da expansão para o Oeste tomou exatamente esse formato. Se tem mais esse pedaço de terra que é o Oeste para eu conquistar significa que Deus não pôs isso aqui à toa isso aqui para a gente conquistar. E juntou essa ideia do povo escolhido com a expansão ali e o Toqueville comenta sobre isso e o Morse interpreta também o Toqueville dizendo assim Toqueville como o próprio Morse não é nunca foi um defesação não existe povo excepcional não existe povo escolhido por Deus nada disso o Toqueville ele era de formação católica mas a interpretação dele dos Estados Unidos não era uma interpretação católica até ele fala uma crítica que ele espinhava os católicos da Europa é que ele dizia o seguinte aqui nos Estados Unidos engraçado os católicos aqui são tão tolerantes quando a gente compara com os católicos da França o que será e ele mesmo responde porque eles são minoria aqui o predominante é o protestantismo então é muito fácil ser tolerante quando você é minoria então essa crítica profunda também ao catolicismo o Morse então pegaram o Morse tinha essa leitura do Toqueville e o Morse dizia literalmente tem até um artigo meu na revista da Biblioteca Nacional em 2010 eu acho quando pediram para escrever se o Brasil bombando naquela época governos Lula etc e chama o país do futuro esqueci o restante do título mas assim ali eu discutia uma coisa que o Morse dizia o tempo todo embora não tivesse escrito em lugar nenhum que ele queria ser o Toqueville no que dizia a respeito ao Brasil e à América Latina que seriam na opinião dele brincando de ser um Toqueville seriam os países que iam bombar e se destacar no cenário mundial nas primeiras décadas do século XX uma pena que ele acertou sobre a primeira mas aparentemente a segunda está sendo um desmentido dessa utopia ou dessa profecia toqueviliana que o Richard Moss queria se propôs a fazer Bia voltando um pouquinho ao Richard Moss a gente recebeu uma pergunta aqui do pensamento latino-americano história e teoria perguntando se por acaso o Richard Moss teve interesse pelo pensamento dos indígenas do Brasil nada que eu li do Morse não nada que eu li do Morse sugere que ele tivesse tido ele tinha certamente uma empatia por por autores por pensadores que defendessem os índios etc mas essa essa questão mais antropológica é muito interessante quem fez essa pergunta porque ele tinha sim uma visão bastante antropofágica e antropológica porque ele era muito herdeiro dos modernistas então nesse sentido de querer dar abertura para aprender com o outro sim mas assim que eu tenha captado de tudo que eu li conversei com o Morse esse outro do Morse não passou muito assim dele aprender com os brasileiros que de fato ele fez de fato ele fez o que ele propôs lá no espelho de Próspero foi que o Próspero aprendesse com o Caliban então se ele enquanto representante do Próspero eu acho que ele aprendeu bastante com o Caliban mas o Caliban aqui sendo assim a intelectualidade brasileira não só a intelectualidade o Morse gostava das pessoas quando o Morse veio a a juiz de fora em 1992 antes mesmo de eu ir para os Estados Unidos ele queria conhecer os meus amigos e mesmo lá em Washington ele queria conhecer os meus amigos ele não tinha muita muita não era a prioridade dele ficar conhecendo muita gente da academia porque ele falou assim ai já vem aquele discursinho qual é o seu assunto de pesquisa o que você está fazendo que eu não sei o que geralmente pessoas apressadas que não tem tempo a perder porque times money times se ele já soubesse disse nossa que times latis currículo latis o que vai contar isso no meu currículo latis ele não tinha muita muita paciência para essa coisa ele tinha uma relação muito brincalhona com a academia e é óbvio que eu fui vendo isso porque eu estudei a obra dele no seu conjunto isso passou a ser mais evidente houve alguma inflexão quando eu estudei para esse meu último livro minha tese aqui porque eu fiz um último doutorado nos Estados Unidos pós-doutorado que era sobre a singularidade do Morse enquanto americanista e aí eu tive a possibilidade de chegar perto de algo que ele já tinha me pedido várias vezes que era assim ai Bia você ainda vai escrever uma biografia minha né eu falava ai Morse não tem estilo para biografia eu não vou conseguir é claro que ninguém é imparcial sobre nada mas no caso ali era muita era muita proximidade eu falei não vou ter condições e também não sei mas o último livro que eu escrevi ele não é uma biografia mas ele é uma mais ou menos uma história intelectual genealogias do pensamento do Richard Morse desde 1950 com a tese sobre São Paulo até 1995 que é a época das últimas publicações do Morse eu eu tentei percorrer essa genealogia pensando num autor que ele mesmo me recomendou que é um autor muito legal um pedagogo chamado Whitehead que escreveu um livro sobre educação baseado no PAG ele falava que o ser humano no desenvolvimento do ser humano tem três períodos tem o período da 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 do romance o período da precisão e o da generalização do romance seria por exemplo a criança seria um período que o ser humano está a ser tipo assim esponja aberto para absorver tudo que aqui aparece depois é o período da precisão onde a gente começa a delimitar mais as coisas e e ver aquelas que mais nos interessam e ir sentando e ir naquelas que a gente mais se interessa por exemplo na adolescência quando nós somos as músicas que a gente gosta mais os grupos etc não é literatura e qualquer outra coisa que você goste mais pode ser matemática pode ser outra coisa pode ser futebol e depois vem a fase das generalizações que é a maturidade onde você inclusive é capaz de incorporar coisas de fases diferentes da sua vida e teorizar do ponto de vista do Piaget isso aconteceria por volta dos 12 anos quando a pessoa fosse capaz de pensamento abstrato ele estava discutindo as fases da evolução mental da formação do pensamento abstrato não adianta muito você ensinar conceitos para uma criança de 8 anos que a criança não vai entender ela vai entender o que você está explicando mas não que o conceito é generalizado para toda e qualquer circunstância porque ela entende exemplos essa genealogia do Piaget o Morse utilizou essa genealogia para explicar a busca pela identidade na América Latina no último escrito dele que ele foi escrever nesse livro ele escreveu esse ensaio de 150 páginas durante 20 anos desde 1975 até 1995 adaptando esses três estágios do Whitehead para as buscas para as tentativas de busca da identidade dentro dos países latino-americanos fora os Estados Unidos então na fase da precisão do romance foram lá as primeiras buscas as primeiras tentativas de busca de identidade foram os modernistas no Brasil particularmente em São Paulo os antropófagos Mário mas também em outras partes do Brasil o Jorge Luiz Bode e o Robert em Buenos Aires e na cidade do México pegou essas três cidades esses três modernismos nos anos 30 e 40 vem a época dos romances dos ensaios dos grandes ensaios explicativos do Brasil e de outras partes da América Latina não vamos restringir ao Brasil aqui Sérgio Buarque Gilberto Freire Caio Prado Júnior etc e na fase da generalização seria a época em que isso foi mais forte no México no Brasil o Morse nem detectou isso quem detectou fui eu depois complementando o Morse seria o pensamento mexicano porque o México no fim da década de 40 depois do fim da guerra civil espanhola com a situação da Espanha da guerra civil na Espanha muito da intelectualidade saiu que conseguiu escapar de lá escapou e veio para a cidade do México a cidade do México se transformou assim num caldeirão cultural no fim da década de 40 e produziu ali coisas interessantíssimas Ortega e Gazet e outros que vieram para a cidade do México produzir ali no Brasil o Morse não menciona ninguém eu eu complementei com a minha pesquisa dizendo eu acho que o Oswald Andrade quando ele escreve a crise da filosofia messiana e a a marcha das utopias ele corresponde a esse momento desse pensamento filosófico esse pensamento filosófico que é essa fase que o pensamento filosófico propõe essa generalização eu achei essa essa metodologia tão legal que eu utilizei a metodologia depois para pesquisar é a metodologia que eu uso nesse livro aqui para pesquisar a própria carreira do Morse eu divido a obra do Morse no período dos insights no período do romance no período da precisão no período da generalização buscando inclusive assuntos que estavam lá que aqui nem ocuparam um lugar muito relevante que voltam para cá com força e outros que tiveram os diferentes percursos que tiveram diferentes temáticas e diferentes abordagens e diferentes autores um dos mais importantes aqui é o Gilberto Freire que o Morse fez quando ele escreveu a história de São Paulo ele disse que ele queria ter escrito a versão como norte-americano ele gostaria de ter escrito uma versão urbana dos sobrados e no campus ou do do século XX sobre São Paulo dos sobrados e no campus ele fez uma ele fez o primeiro verbete sobre o modernismo brasileiro na década de 50 em inglês o primeiro verbete em inglês escrito sobre o modernismo brasileiro foi escrito pelo Morse acho que foi em 53 ou 54 depois do tempo que o Morse passou aqui no Brasil e nos primeiros estudos inclusive até na época do Espelho de Próspero não se falava muito de Gilberto Freire na academia e nem o Morse mas a partir de 1980 tem um paper do Morse que nunca foi traduzido para o português que chama Deus os salve Deus os ajude que ele está tentando ensinar para os latino-americanistas e brasilianistas como que eles deveriam aprender com o pensamento nativo com o pensamento deles aqui com o nosso aqui e aí ele recupera bastante e de forma clara o Gilberto Freire mostrando a influência inclusive voltando à pergunta do Matheus naquele chamado iberismo que estava defendido lá na época do Espelho de Próspero que é uma ideia claro que no Gilberto Freire mais acirrada mais enaltecedora da não divisão racial do que quer que seja do Brasil o Morse não estava entrando em algo de cima ele estava só entrando como é que esses autores o Sérgio Buarque de Holanda era amigo dele ele fala que ele só encontrou o Gilberto Freire uma vez na editora José Olimpo no Rio de Janeiro o Gilberto o Sérgio Buarque de Holanda era amigo ele viu o Chico Buarque criança crescendo e todas as outras crianças do Sérgio Buarque eles moravam eles eram vizinhos no Rio de Janeiro quando o Borse era representante da fundação no Rio de Janeiro e passava o sábado bebendo com o Sérgio Buarque de Holanda e trocando figurinhas ainda assim eu defendo tem um nesse livro aqui no código o Pedro Meira Monteiro escreveu um texto mostrando as raízes do Brasil no espelho de próstata ou seja as influências do Sérgio Buarque de Holanda que não apareceu citado só na dedicatória porque ele foi dedicado ao Sérgio Buarque de Holanda ao Antônio Cândido etc mas no espelho de próstata como se ele estivesse mantendo ou dando uma continuidade ao espelho de próstata nessa época aqui em 2010 quando eu organizei essa coletânea chamada o código nosso ensaio sobre o Richard Mosse o que eu mesma fiz foi mostrar o Richard Mosse sendo um não um discípulo porque eu acho que ele não era discípulo de ninguém mas alguém muito influenciado e com uma forte presença do pensamento do Oswald de Andrade no no espelho de próstata de forma que você eu acho que dá para vocês terem uma ideia assim quando uma obra é muito rica dá para ter assim N interpretações sem que uma desmereça a outra e diga assim tinha Sérgio Buarque lá no espelho de próstata tinha tinha Gilberto Freire tinha tinha Sérgio tinha Oswald de Andrade tinha e tinha mais um monte de gente tinha Nietzsche tinha Freud e tinha Rabelé e tinha Montaigne e tinha Guilherme de Oca e tinha o que mais a gente quiser tinha Pazio Antônio Vieira tinha Mariátegui explicitamente ele fazer um elogio do marxismo da especificidade do marxismo porque o livro do espelho de próstata ele começa no século X com Pedro Abelardo e vai até os anos 60 passando pelo Realismo Maravilhoso do qual o Mosse era um grande apreciador das obras do Realismo Maravilhoso especialmente de um cubano chamado Guilherme Infante Infante peraí Guilherme Infante três tigres tristes não sei se você já ouviu falar nessa bom acho que eu já estou quase não sei como é que está o horário Bia a gente está já em uma hora e meia de conversa aqui passou muito rápido pelo menos para mim eu não sei para o Matheus mas para mim passou muito rápido nem senti o tempo na verdade e eu queria saber se o Matheus tem alguma pergunta algum comentário que ele queira fazer Bia eu estou me interessando bastante por alguns tópicos específicos pelos quais você tem passado nessa sua exposição e eu queria dizer que assim como um elogio você é eclética e eu gostei eu gostei dessa brincadeira sua com o ser eclético mas a minha pergunta eu gostei daquela parte que você falou que dessa crítica a uma digamos assim a uma ilustração ibérica ou não enxergar essa ilustração ibérica como se as sociedades que viveram a reforma acabaram se evoluindo em relação às que não passaram e aí você pega e fala que por exemplo da mesma forma que haviam jesuítas acusando Galileu haviam também outros defendendo o Galileu e eu me lembro de umas disciplinas que eu fiz no doutorado porque a gente estava lendo lá aquele livro da Júnia professora Júnia lá da UFMG Oráculos da Geografia Luminista e eu lembro de ter lido um termo visto um conceito de ilustração católica se você pudesse falar mais disso o Morse fala é ele que cunha esse termo porque aqui eu lembro até que lá nessa disciplina que apareceu partes do livro do Morse e eu procurei aqui até pastas minhas notas aqui dessa disciplina eu não encontrei se você pudesse falar rapidamente acerca disso porque eu acho que é um tema interessantíssimo que quebra paradigmas eu sei que é difícil passar rápido por isso mas achei bem importante esse tópico ele mexe com com os brilhos de determinadas pessoas que querem manter essa ideia de que ali não houve propriamente uma ilustração porque houve despotismo esclarecido se é despotismo esclarecido não pode ter tido ilustração como se nos países onde supostamente existiu ilustração não houvessem outras formas de despotismo esclarecido também então assim agora para não ficar só numa disputa de nomenclatura eu gosto da terminologia ilustração católica eu não acho que isso seja incompatível com a ideia de despotismo esclarecido despotismo esclarecido significa que o déspota está ali está afinado com as novas ideias nessa aqui é o Marquês de Pombal Marquês de Pombal não era um 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 carola o Marquês de Pombal pelo contrário ele soube muito bem e aí há uma diferença entre a ilustração portuguesa e a ilustração espalda mas peraí antes o conceito de ilustração católica pelo menos na linha que eu vinha percorrendo na minha produção eu chamava o a ideia de uma modernidade medieval que eu sempre gostei e continua sendo uma coisa filosófica para mim colocar os termos no plural então teve um texto muito importante que eu li do padre Vaz lá na beck de 1990 que ele falava olha modernidade a gente vai falar em modernidades não em modernidade quando a gente fala em modernidade por antonomadas você vai ter que localizar aquela do século XVII que eu acabei de falar ou é do fim do século XV ou é do século do fim da época da Revolução Francesa então teve modernidade quando chegou na a modernidade que é chamada de modernidade por antonomácia eles chamam de modernidade moderna que é um cleonasmo intencional para reforçar esse é um modelo de modernidade que resolveu se chamar de modernidade moderna então por antonomácia mas tem uma outra aqui que é a modernidade medieval que é a ibérica aí já foi uma categoria que eu cunhei no meu doutorado no meu livro sobre a revolução científica para dizer assim é não deixa de ser moderno no sentido filosófico do termo de incorporação do pensamento subjetivo do subjetivismo filosófico etc mas que rompeu menos com a idade média assimilou manteve mais do legado medieval do que os países nórticos o que eu penso que é uma verdade sei lá que é um fato não quer dizer que é melhor o que é pior quer dizer que ali a tradição o que o Otis Green tem o outro autor chamado Otis Green que faz uma analogia ótima porque ele fala igual na arquitetura você está construindo uma casa você compra uma casa que já está pela metade construída então você compra um terreno novo terreno novo você tem que começar do zero na outra você pode aproveitar as bases do que você está comprando e construir e partir dali a partir do século XVI o neotomismo na Península Ibérica ele incorporou e se embasou em vários aspectos da Idade Média porque até para o pensamento bem conservador bem tradicional mesmo Idade Média como Idade das Trevas ele brinca lá assim se há que trevas existiam em algum lugar elas foram menos tenebrosas foi exatamente na Península Ibérica onde houve uma convivência durante sete séculos entre árabes muçulmanos e cristãos etc que não existiu em outras partes da Europa então nessa negociação daí a prevalência de Tomás de Aquino e do pensamento neotomista que o Mostra acentuou tanto que são importantes para compreender o que eles fizeram ali o que os ibéricos fizeram no século XVI vou voltar lá vou chegar no XVIII foi incrível não aconteceu em nenhuma outra parte do mundo eu sei que eles espanhóis mataram índios portugueses mataram índios os britânicos mataram índios índio bom é índio morto até hoje é isso os espanhóis chegaram a ter a sofisticação teológico filosófica de ficar discutindo se índio tinha alma não debate entre Sepúlveda e Las Casas que durou dias e dias e semanas trancada eles discutiram profundamente sobre se existir se índio tinha não porque tinha consequências políticas se índio não tem alma não é pecado matar índio se índio tem alma é pequeno então isso não é só um devaneio filosófico esse era um debate para embasar uma política de governo do Carlos V então isso que foi acontecer essa criação de uma metafísica de um pensamento metafísico teológico filosófico na Pernice Ibérica com características próprias e não eram aquelas características do norte protestante quando chegou no século XVIII o século da Ilustração os principais agentes por trás disso sempre tinham sido os jesuítas jesuítas no século XVIII eles viraram o alvo de ataque dos ilustrados de uma maneira geral e particularmente na Península Ibérica e em Portugal nem se fala os alvos do Marquês de Pombal então a foi ficando mais e mais complexo porque aí os jesuítas para eles se distanciarem do do Marquês de Pombal das séries iluministas eles tinham que negar isso em alguma medida mas vários vários jesuítas daquele período inclusive um que eu estudei profundamente a obra que foi o João Daniel João Daniel estava a par de tudo que ele vivia na Amazônia que escreveu um livro dois volumes esse tamanho chamado Descoberto do Tesouro no Máximo Rio do Tesouro no Máximo Rio Amazonas um livro fantástico maravilhoso que mostravam que ele estava atinado com tudo que estava sendo produzido na Europa naquele período só que outras complicações do período para chegar nessa coisa da ilustração católica era a profusão de teorias e teses principalmente de vertente anglo-sand-san sobre a inferioridade natural e populacional do continente americano como comparado com a Europa os jesuítas ao defenderem seu trabalho missionário aqui eles estavam naquele momento sendo uma alternativa dentro dessa modernidade mas então voltando para chegar na sua pergunta da tendência ao devaneio que você já viu eu começo a lembrar de tantas coisas que me estimulam a pensar mas eu acho pertinente o conceito de ilustração católica e acho os jesuítas pertenceram a essa ilustração católica e o Marquês de Pombal também para complicar mais as coisas mais uma vez dentro todos eles eram ilustrados católicos no sentido de que ninguém questionava cada um abraçava seletivamente quais eram os autores ilustrados que eles gostariam de assimilar para suas próprias posições mas ninguém questionava o catolicismo enquanto religião enquanto a vertente mas o Marquês de Pombal para ele o ataque aos jesuítas era muito estratégico porque você sabe a igreja católica era composta dos regulares dos padres regulares que eram aqueles que pertenciam a ordens religiosas e de padres seculares que eram aqueles do clero normal que não pertenciam o que o Marquês de Pombal queria era destruir as ordens religiosas porque as ordens religiosas os jesuítas por exemplo que eram mais poderosas os jesuítas eles estavam em Portugal ou estavam na Espanha mas jesuíta era jesuíta em qualquer lugar e eles eram ultramontanistas ultramontanistas significa que eles obedeciam o papa antes de obedecer a qualquer rei ou imperador então foi muito fácil acusar inclusive o Malagrida que era um jesuíta que foi perseguido e queimado em praça pública em Portugal na época do Marquês de Pombal pelas teses do Malagrida porque estava sendo acusado de crime e lesa a majestade por questionar a autoridade do rei da parte do Marquês de Pombal foi um jeito de ser esclarecido contra o obscurantismo da religião e da religião principalmente dos seculares porque assim que ele terminou porque ele extinguiu ele expulsou os jesuítas do Brasil e da América do Brasil da América espanhola foi o Carlos III que governava a Espanha na época a diferença é que os expulsos do México principalmente do México e das outras partes da América espanhola eles foram estabelecer no norte da Itália Bolonha e outras cidades lá e os expulsos do Brasil foram para as masmorras do Marquês de Pombal por isso que tem muito mais escritos e escritos patrióticos que deram origem assim as visões patrióticas sobre países como Peru México Chile etc desses jesuítas expatriados desses países e sobre o Brasil ficou um silêncio enorme porque eles foram parar nas masmorras de Portugal é o caso por exemplo do padre João Daniel e quando finalmente ele saiu e saiu e morreu logo o cara tinha escrito isso tudo aquela coisa reza a lenda com aquela memória jesuítica que tem até essa expressão memória jesuítica que eu atribuí a um aluno meu o Daniel Évrigo eu chamava ele da minha memória jesuítica para ele me lembrar das coisas então o que ele escreveu lá esse livro que ele absolutamente é de todos os tipos de formiga de aranha não sei o que é um livro que vem sendo estudado por ambientalistas o professor eu na época eu estudei esse livro para debater a afinidade desse jesuíta em particular e depois de outros com o que estava sendo discutido na Europa inclusive com outros jesuítas europeus que naquele momento estavam sendo alvos de perseguição política mas o que eu estou querendo reforçar aqui era tudo dentro do catolicismo não tinha ninguém mais esclarecido eu não considero que o Marquês de Fombão fosse mais esclarecido que os jesuítas havia diferentes interesses em jogo ali naquele período e eu acho que assim o questionamento eu já tive um projeto foi rejeitado uma vez dizendo que o Daniel está ali que o que eu estava utilizando de uma categoria inexistente ilustração católica quer dizer mostrou ali uma pessoa que estava revisando e analisando um projeto de alguém que definitivamente não gosta daquilo porque a pessoa podia até falar assim não sei se é apropriado também não sei se ele tem que achar apropriado mas a pessoa falar que é inexistente eu acho você perguntando quem foi o primeiro a utilizar eu acho que foi o Mário Góngora um chileno mas não tenho certeza sobre isso também mas o João Andorfo Hansen utilizava o Mostro utilizava vários autores que eu respeito demais o João Antônio Hansen eu acho assim uma sumidade eu li muita coisa dele quando eu fui estudar o padre Antônio Vieira e o Jesuíta de uma maneira geral e agora eu ouço ele para qualquer coisa ele já está até me convencendo a ler a Divina Comédia do Dante eu acho que ele é um dos maiores pensadores brasileiros como Devanei mas eu acho que eu não sei Bia a gente vai encerrar por conta do horário a gente continuaria aqui mas todos nós temos coisas e afazeres nas nossas vidas também além de estar aqui então eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade teve vários alunos aqui comentando falando que você arrasa que você é maravilhosa a Lívia Monteiro da Unifal colocou aqui que está com saudade das suas aulas que bom te ver por aqui então a gente teve muitos comentários positivos de alunos e ex-alunos da universidade e a gente fica muito feliz com a sua disponibilidade de estar aqui de conversar um pouquinho com a gente e dar essa aula maravilhosa para todos nós Matheus eu te passo a palavra para você fazer algum comentário final É, acho que você falou foi uma aula assim é acho que dava para ficar muito mais tempo aqui viu Bia esses devaneios são são os melhores que eu já participei assim eu estou instigado acho que você me instigou uma criatividade assim eu fui anotando aqui eu estou com dó dos alunos que vão assistir a aula amanhã porque eu acho que não sei se eu vou conseguir assim porque acho que eu estou mudando a aula toda a partir de várias coisas que você falou aqui hoje e obrigado mesmo sim por essa aula muito bom instigou quem sabe a gente possa trabalhar mais vezes juntos né se você tiver disposição para a gente vai ser um prazer imagino que para a Evely também e Evely agradeço o convite e espero estar mais vezes aqui no canal da América com certeza vai ser um prazer eu também anotei várias coisas aqui já pensando meus cursos de América 2 o que eu posso mexer ou não mexer meus alunos vão querer me bater provavelmente mas eu já estou pensando em várias ideias fiquei muito instigada com todos os devaneios maravilhosos que a Bia trouxe para a gente que são uma aula uma reflexão muito bem-vinda e muito feliz eu queria registrar também um agradecimento ao Robert Diver Jr que foi a pessoa que me passou o contato da Bia para a gente poder conversar eu queria deixar registrado aqui esse agradecimento e com certeza espero que a Bia volte aqui também no canal da América que a gente faça coisas presenciais também quando tudo isso voltar ao normal bom então queria agradecer a vocês foi uma chance maravilhosa de Matheus só tinha conversado um pouquinho em janeiro quem me falou dela foi o Robert então eu vou fazer um agradecimento para o Robert e a todo mundo que está nos assistindo que eu vi alguns pontos eu vi a Lívia o Daniel o Evel eu vi a Dorotia a Lu se eu não citei alguém aqui porque também não estava olhando no lugar onde as pessoas estavam a Bialet também que estavam fazendo comentários aqui foi um grande prazer e eu acho assim que essas coisas sinceramente me estimulam eu me sinto praticamente uma criança de 62 anos querendo ser querendo devorar mais coisas querendo conhecer mais gente todas as coisas então eu me coloco totalmente à disposição de vocês seja aqui no canal ou para alguma coisa na aula com os alunos etc que eu puder ajudar de alguma forma não sei se o Matheus tem meu mas a Evelyn pode passar meus contatos com o Matheus e para quem mais se interessar muito obrigada e força vamos à luta aí fora Bolsonaro vamos ver se quer que a gente bolos em São Paulo Margarida em Jus de Fora vamos lá com certeza vamos torcer para que uma onda progressista tome conta do país obrigada a todos gente uma boa noite obrigada beijos